Alegria, nossa pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença, pra receber o seu nome, enquanto mais o tempo passa, eu quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e me rindo vai ao chão, e me torne as cabeças, cura o chão, cura o chão. Sou da festa, vai surgir, sua glória descerá, sobrirá um novo som, e aleluia. Sou da festa, vai surgir, sua glória descerá, sobrirá um novo som, e aleluia. A presença dos homens, a presença dos santos sempre, eu te louvarei, te louvarei. Eu estando em guerra, vencendo minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, pronto um som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar, de maravilha, que maravilha, te louvar. Eu entro na sua presença, pra receber o seu nome, enquanto mais o tempo passa, eu quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e me rindo vai ao chão, e me torne as cabeças, cura o chão, cura o chão. Sou da festa, vai surgir, sua glória descerá, sobrirá um novo som, e aleluia.